Salve, salve galera do canal Pesce Game, Eber aqui para mais um vídeo no canal, galera, videozinho aí diferenciado para você, videozinho de como upar as suas varas do jeito certo no Fiche Clash, beleza? Galera, mas antes desse vídeo, o YouTube me contou que muitos de vocês que assistem nossos vídeos aqui no canal não são inscritos no canal, então se você puder dar essa moral aqui para mim, cara, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha aí esse vídeo com o seu amigo que não sabe ainda mexer nos equipamentos do Fiche Clash, esse vídeo aí pode ajudar bastante o seu amigo aí, o seu membro do seu clã, beleza? Então vamos que vamos aí para esse vídeo aproveitando a festa das varas, estamos nas festas das varas aqui, um eventozinho aí que você vai poder upar as suas varas, além de upar as varas ganhando umas premiações aí, é um pouco baixo as premiações, mas já ajuda, então vamos que vamos aí, não esquece de se inscrever no canal, dá like no vídeo e também ativar o sininho, fica até o final desse vídeo aí para você entender direitinho aí como se faz aí, como que eu faço na verdade para upar as minhas varas aqui, espero que o jeito que eu faço é, possa ajudar você também, então vamos que vamos. Galera, aqui no jogo eu vou utilizar a minha conta nova para a gente estar fazendo esse, upando as varas do jeito mais certo possível, beleza? Então vamos que vamos, vamos lá para a parte aonde nos interessa, que é a parte aí dos equipamentos, aqui vocês estão vendo todos os meus equipamentos, a gente tem duas varas 7, uma vara 6, falta a gente subir essa vara épica aqui também para 6, a gente vai fazer tudo isso hoje, beleza? Então, como vocês sabem, eu gosto de fazer a base, a base, qual seria a minha base? ter uma vara para cada classe de peixe, vara alta, né? Então, eu gosto de criar a primeira base, mesmo que eu não tenha várias muito altas, eu crio a base e depois de criar a base, eu vou upando aquelas varas que estão lá na base, melhorando elas de 3 para 4, 5, 6, 7. Aqui a gente já fez com a comum e com a lendária, falta a gente fazer também, levar essas varas 6 aqui para 7 e essa aqui para 6, a gente vai fazer tudo isso aqui no mais rápido possível aqui, beleza? Então vamos lá, o princípio aqui é fazer a base e depois melhorar essas varas que estão na base para umas varas melhores, mas é muito bom você ter uma vara de cada classe de peixe, mesmo hoje com a árvore de habilidade, ajuda muito você ter só uma vara, mas eu creio que aí que você estando com uma vara de cada classe de peixe vai te ajudar muito mais que você ter uma vara só, uma vara única. E o que a gente vai fazer esse vídeo em 3 etapas? Quais são essas etapas? Primeiro a gente vai fazer as varas 1 de 1, depois a gente vai para 2, 2 para 3, 3, 4, 5, 5, 6 e 7, se der para fazer alguma vara 7 aqui. A gente upou bastante vara 1 aí no último evento que teve aqui, então a gente vai utilizar essas vara 1. Primeira etapa então, a gente vai pegar essas varas 1 e levar elas para 2. Como que eu faço isso? Como que eu faço para levar essas varas de 1 para 2? Simples, cara. Eu pego a vara aqui, a melhor de peso, maior quantidade de peso que puder aqui, que eu encontrar e levo elas para 2, entendeu? Então essa é a primeira etapa. Eu vou pegar uma aqui e vou mostrar para vocês como eu faço. E aí depois eu vou passar o vídeo rapidinho para não ficar muito longo esse vídeo. Enquanto eu limpo todas essas varas 1 aqui, o vídeo vai passar rapidinho aí, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos caçar uma aqui que seja acima de 4. Eu gosto de subir as varas acima de 4. Deixa eu só ver rapidão aqui se eu encontro uma. Para o vídeo não ficar muito longo. E aí, achamos aqui uma mítica 4.6. Aí eu vou lá aprimorar. A gente vai selecionar as baixas. Para mim, baixa até 3.2 é baixa. Então, se tiver menores aí para você, você vai pegando as menores e vai deixando as maiores para depois. Então vamos lá. Vamos limpar já as de 2. As que são de 2% de peso aí. As de 1 também. Completamos aqui e vamos subir. A gente subiu aqui e bateu 20% de sonar. Beleza. Agora o vídeo vai passar rapidinho, tá? Enquanto eu limpo tudo isso daqui e depois que acabar, a gente volta aí para fazer a segunda etapa de aprimorar as varas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ufa galera, consegui. Consegui que fazer todas as varas 1. Demorou um tempão, tive até que trocar de bateria, mas conseguimos. Galera, então agora vamos para a segunda etapa. Dá para mim fazer mais uma vara 2 aqui, mas uma dica muito importante aí para vocês é o seguinte. Sempre deixar um pouquinho de vara para caso esteja um peixe especial e a vara que você consiga do peixe especial seja vara 1. Em outros pesqueiros é bom você deixar também sempre um pouquinho para caso você consiga vara do peixe novo, né? E você consiga levantar ela. Então a gente vai deixar sempre um pouquinho de vara 1, um pouquinho de vara 2, 3 varas 3 e algumas varas 4 também para a gente conseguir chegar e levar elas ao máximo possível. Então a gente sempre deixa uma resminha ali de varas para a gente estar sempre subindo. Nunca queime tudo de uma vez, entendeu? Sempre deixe um pouquinho de vara aí, uma dica muito boa aí para peixe novo e peixe especial. Para quando você adquirir a vara desses peixes você conseguir levar essa vara rapidamente aí para o alto e ir bem no evento, beleza? Então a segunda etapa aqui é a segunda etapa, vai ser o par as varas 2 para 3. O que eu vou fazer aqui? O que você deve fazer na verdade é pegar as melhores e ir upar elas para 3, mas sempre deixando tipo... Igual se eu tiver aqui como par só 4 varas 3 para formar uma vara 4, você vai ter que fazer o quê? Você tem que ser uma vara 3 boa e 3 varas 3 ruins. Só para você queimar mesmo e deixar aquelas outras boas que você tem para trás, entendeu? Para quando você precisar delas que sejam uma vara mais ou uma vara melhor, você poder upar ela. Então o que a gente vai fazer aqui é o... Para mim, eu já tenho a minha base completa. O que eu preciso fazer aqui é melhorar a minha base. Então eu vou pegar as varas que forem piores aqui dessas varas 2 e vou levá-las para 3 para depois queimar elas. Todas praticamente essas varas aqui vão ser queimadas, vão servir como lenha para mim elevar outras varas melhores que eu tenho. Que no caso são a minha base lá em cima, né? Então eu tenho que melhorar a minha base. Então eu vou elevar as varas 2 que não sejam muito boas, as piores aqui. E deixar as varas 2 que são melhores para uma próxima vez aí que tiver bastante vara elevar elas, entendeu? Então a gente vai fazer a segunda etapa aqui agora é pegar as varas razoáveis, entendeu? Para a gente subir só para elas servirem para queimar. A gente já tem uma aqui, ó. Essa peso comum aqui, 3.6 e 10 aqui. E eu vou subir ela porque ela vai servir só para queimar mesmo, né? Então a gente vai fazer esse processo todo aqui com as varas 2 agora, beleza? Passar o vídeo rapidinho aí mais uma vez, mas antes eu vou fazer essa daqui para vocês verem o que eu vou fazer. Temos uma 4.3, não. Essa não. Uma 3.5, pode ir. 4.6 ele também, vara boa. Uma lendária aqui, 3.6, também pode ir. Outra, mítica, só que está com 70% de sonar, deixei ela quietinha aí por enquanto. Uma lendária aqui, 3.4, 60, pode ir também. E outra aqui, lendária 3.5, 20. A gente faz aí uma vara mais ou menos nível 3. A gente vai fazer isso praticamente com todas as varas, deixando as melhores para um outro evento, beleza? E se tiver que queimar ali, precisar mesmo de queimar, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, passando o vídeo rapidinho mais uma vez, beleza? Galera, parei aqui um pouquinho o procedimento, porque eu lembrei de uma coisa, uma coisa muito importante. É, nas varas 2 aqui, que se você quiser subir a melhor, você vai ter que optar ali pelo tamanho, né? Optar pelo tamanho, pelo sonar ou sorte. Geralmente, a vara 2, ela vem sonar ou sorte. Então, pegue aí sempre o melhor sonar e a melhor sorte para você upar essas varas. Sonar é acima de 70, beleza? E sorte também acima de 30. Então, as varas que estiverem acima de 30, 35, 40 de sorte, você sobe ela. Lembrando também pegar o peso ali, né? Se ela estiver com o peso bom e a sorte boa, você sobe. Se estiver com o peso bom e o sonar bom, sobe. Se também estiver com o peso ruim, mas o sonar bom e sorte boa, pode subir que depois é fácil você melhorar o peso, beleza? Então, faça isso. Voltando de novo com o speed. Beleza, galera. Chegamos aqui no ponto aí de deixar só um pouquinho ali a resminha de umas varas 2 aqui para, se precisar, a gente subir uma vara mais rápida possível e para o mais alto. Agora, a gente passa para a terceira etapa. Terceira etapa aí, aonde a gente vai transformar todas essas varas 3 em varas 4, beleza? Preservando aquelas que forem um pouco melhor. Mas, vamos tentar subir as piores para usar elas só como lenha para fazer varas melhores, né? Beleza? Essas varas que a gente já tem. A gente tem aqui duas varas muito importantes que a gente vai segurar elas como vara 4 por enquanto. Fazer só vara 5 para tentar fazer vara 7. Tentar fazer mais algumas varas 7 aqui que a gente está precisando, beleza? Então, as que a gente vai segurar aqui vai ser essa épica 100% de sonar. Tem uns 5 aqui no pargo. A gente vai segurar também essa comum. A gente vai segurar também essa outra épica aqui que está muito boa. Essa vara aqui vai servir para queimar. E a gente vai segurar também essa vara especial aqui para um próximo evento de especial. Deixa ela reservadinha aqui. O restante é tudo para queimar, beleza? Então, vamos para a terceira etapa aí. Eu vou selecionar aqui com calma. Então, o vídeo vai passar rapidinho aí. Mas, o que eu posso adiantar para vocês é que pegue aí o peixe que você tem a vara. A partir do nível 3 da vara, você já tem o peixe aqui, né? Então, pegue os peixes que você tem o bônus dele. Você vai aqui, dá uma olhada. Ah, eu tenho o bônus do peixe tubarão nariz. Eu vou procurar as épicas aqui que eu tenho o bônus. E vou subir aquela específica para você criar o combo perfeito ali do peixe, beleza? Você vai pegar as melhores varas, que é essa que você pegou lá desde o início do 1. Que são as melhores varas, você selecionou. Então, o próximo passo agora é escolher a vara que tem, que você tenha o bônus, né? Então, você fica um pouco atento aí. A gente aqui precisa só de vara para queimar, então a gente não vai seguir essa linha. Mas você aí que está com equipamento fraco, segue essa linha de sempre procurar aquele equipamento que você tem o bônus do peixe, beleza? Para aí você criar o combo juntamente com a árvore vara, bônus e árvore de habilidade. Você fazendo esse combo aí, rapidamente você vai chegar no seu peixe 12 estrelas, beleza? Então, vai passar rapidinho aqui agora. O vídeo está ficando longo, mas vai ficar bem legal aí. Se você seguir os passos aí, você vai conseguir realmente melhorar muito os seus equipamentos. Vamos lá, então, para o terceiro, para a terceira etapa aí de aprimorar as varas. Beleza, galera. Chegamos aqui a fechar essa terceira etapa, né? Então, fechada essa terceira etapa, a gente já fez aqui algumas varas 4, que a gente vai levar elas para 5 e de 5 transformais que a gente está precisando transformar. Beleza? Passou rapidinho o vídeo aí e a gente já conseguiu. Deixamos aqui um pouquinho das varas 3, um próximo evento, como eu falei, né? Então, a gente sempre tem que deixar uma resminha aqui para futuro evento aí a gente ter como subir uma vara de baixo bem rápido ali até uma vara 5, 6. Então, a gente deixa aqui para peixe comum. Não tem aqui na Flórida, infelizmente, não vai ter mais peixe comum aqui, eu acho. Mas, para peixe especial, a gente já está preparado aqui e a Flórida é um dos lugares que tem mais peixe especial aí. Então, é sempre bom deixar um pouquinho de equipamento aqui para você subir rapidamente uma vara especial, beleza? Então, agora a gente vai fazer a etapa aqui de fazer as varas 5 para a gente ver o que a gente consegue colocar de 7 ou de 6 aqui, que está faltando uma vara que ainda ser completa por 6. Então, a gente vai fazer isso. Vamos para a quarta etapa agora, beleza? Vamos preservar aquelas que eu falei, que são as varas aí futuras que a gente vai subir. E para isso, a gente vai marcar elas para a gente não perder elas de vista ali e acabar o pano sem querer. Então, uma delas é do Pargo Vermelho, que é essa de 100% de Sonar, 5% de peso, uma vara ótima. A gente vai marcar ela no próprio Pargo Vermelho e ele é um épico, né? Está aqui. A gente já deixa ela marcadinha aqui, para a gente não ter um coraçãozinho marcado. É um macete aí para você não upar a vara que tem o coração. Na hora de aparecer aqui na Primorar, a vara vai estar com o coração. E assim você vai saber que você não pode, que você não pode upar ela, beleza? Então, vamos aqui marcar a outra. A outra que a gente tem que marcar é uma outra épica também. É uma comum. Tem uma comum, tem uma outra épica. Deixa eu ver se eu encontro, hein? Acabei de encontrar. Garopa Nassau. É essa belezura aqui. Quase full, mano. Essa vara tá. Vamos marcar ela também na Garopa Nassau, que lá na frente, quando a gente tiver com bastante equipamento na Flórida, a gente vai subir a vara para 6, 7. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer todas as varas 7 da nossa base, né? Então, vamos procurar a comum também. Tinha uma comum aqui que eu estava segurando ela para não upar. Eu não lembro se essa é 4.5. Eu acho que é aquela 4.5 ali mesmo. Garantinho, mano. Eu acho que essa daqui mesmo a gente já vai e salva ela aqui também. Essa comum. Pode salvar em qualquer peixe, é só para deixá-las aqui em cima mesmo e a gente não queimar ela. Então, as 3 estão ali. Quer dizer, se as 3 estão ali, todas essas daqui vão ser para ser queimadas, né? Então, a gente pode subir qualquer uma aqui. A gente tem até aqui, ó, marinho. A gente já tem 4.6. É uma pena jogar fora, mas... Vamos lá. Subir todas as varas. Pode ser, a gente já tem da cioba. Pode ser qualquer uma aqui, menos as nossas com o coração. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui que aparecem elas ali com o coração, tá? Pode ser essa daqui também. Aqui, ó. Elas estão aqui com o coraçãozinho, tá vendo? Então, a gente não pode eliminar elas, né? Então, vamos subir aqui. Outra pode ser essa rara aqui. A gente pode pegar... Vou subir até a melhor. Vou subir essa daqui. Talvez, por ela ser melhor, talvez até ajude ali. Beleza? Feito. Vai faltar uma vara 3 para a gente subir mais uma 5. Vamos fazer a quinta etapa primeiro. E aí, a gente vê se vai ter necessidade de ter mais uma vara 5. Aí, a gente queimaria... Se vai ter que ter mais uma vara 5. Aí, a gente queimaria essas varas 3 que a gente deixou de sobra aqui. E fica de boa, né? Aí, a gente pegaria mais uma vara 5. Primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente também marcar a minha vara especial. Eu tenho uma vara especial aqui que eu quero deixar para um próximo evento. Então, como temos um peixe especial aqui sobrando, a gente marca. Beleza? Ela já fica marcadinha ali. E a primeira coisa que a gente vai fazer é elevar a nossa vara da arraia, da arraia nariguda aqui. A nossa melhor vara da arraia nariguda para o nível 6. Então, a gente pega qualquer uma comum aqui sem ser a com coraçãozinho, né? Que a gente deixou marcada ali para isso mesmo. Então, eu peguei essa daqui mesmo e vamos subir a arraia nariguda para o nível 6. Subiu um tamanho bem baixo aqui porque ela é uma vara que está bem upada já, né? Tem bastante peso aqui. Então, o tamanho aqui. Mas um simples giro de 5 pérolas aqui, a gente já consegue subir esse tamanho. Beleza? Feito isso, agora a nossa base é essa daqui, tá? Essas aqui estão marcadas só para a gente não perder. Então, o que a gente precisa aqui agora é fazer mais uma vara 7, né? E a gente tem condição de fazer mais uma vara 7? Com certeza. A gente tem aqui, ó, essa vara 5 aqui. Para fazer vara 7, para fazer vara 6 é apenas uma vara... Você ter duas varas 5, né? Então, vou pegar essa comum 4.4 aqui. Elevo ela para 6, certo? Subiu até um bom peso aqui. Poderia ter sido esse peso na outra anterior que a gente perdeu. E o que a gente faz aqui agora é pegar uma vara dessas aqui e levar para 7. Eu gosto de fazer sempre na sequência. Infelizmente, eu tive que fazê-la comum primeiro. Mas eu gosto de fazer sempre na sequência. Na sequência, lendária, depois faz a mítica, depois a épica e depois a épica faz a rara e depois a comum. Na sequência. Mas como eu já fiz aqui da comum que eu precisei dela por um evento, eu vou pegar aqui e vou subir a nossa mítica, que seria no lugar da comum que eu subi, né? Então, a gente pega e aprimora ela usando aquelas 6 comum que a gente subiu, que bateu até 14 aqui. O restante está com um coraçãozinho. Não posso utilizá-las. Beleza. A gente sobe a nossa mítica. Olha, bateu aqui um peso eficaz 10. O bom é 15 para cima. Mas já está bom ali. Já está legal. O que a gente falou naquela hora era sobre sobrar uma vara, né? Sobrar uma pequena vara aí. E nisso, o que acontece de sobrar essa vara? A gente veria se poderia subir mais uma vara 3, mais uma vara 5 para, junto com essa daqui, subir mais uma para 7. Claro, a gente pode fazer isso. A gente vai fazer aqui subir mais uma vara 4. Vamos pegar qualquer uma que a gente tiver aqui. Pegar uma dessas que a gente não... Ó, sendo raro aqui, pode ser mítico. Eu estava reservando algumas daquelas ali. Mas a gente vai pegar essa grupinha aqui. E a gente vai pegar essa comum aqui, ó. Deixar duas varas aqui, ó. Lendária que a gente quer subir futuramente, essa lendária. A gente não pode queimar ela também, porque a lendária que eu não tenho. É muito bom ter duas varas 7 de lendário, tá? Então, ela vai ser aí a próxima que a gente vai subir e ter uma vara aí de lendária. Então, a gente sobe aqui. Beleza, feito isso. A gente pode pegar qualquer um. Eu vou pegar que tem maior quantidade de peso ali e tal. Peguei essa daqui. E a gente vai tirar menos as de coração. Beleza, feito isso. Show de bola. Vamos pegar a qual que é a melhor aqui. Essa rara aqui. Doçado de dente. Quatro pontos. Essa aqui está com 80. Vamos ver qual que vai aparecer aqui. Que daria 100% do de sonar. Então, a gente pode fazer com qualquer uma. Mas com essa daqui mesmo. E não podemos queimar a nossa rebel ali. Beleza. Fizemos uma vara 6. Subiu um tamanho legal. E aí, a gente pega a próxima que seria a épica, né? E deixamos aqui a rara por uma próxima vez. Tentar subir essa rara aí pra nível 7. Beleza? Então, a gente vai na nossa raia nariguda. Pega aquela rara que a gente subiu. E sobe pra 7. Fazendo assim, no dia de hoje. Subiu pra 13. 13 é muito bom. Fazendo assim, galera. A gente fechar aqui o nosso. Quase fechando a Flórida. A nossa base toda 7. Beleza? Deu pra fazer todas essas varas. Então, galera. É simplesmente isso. Pra upar do melhor jeito. É você pegar ali aquelas varas que você acha que é melhor. Sempre com peso alto. Peso acima de 4. Sonar acima de 70. E sorte acima de 30. Sorte sempre acima de 30 ali. Que com a árvore você consegue completar. Por exemplo, a vara de 70 de sonar. Você colocando o full na árvore. A árvore no sonar full. Você consegue aí levar ela a 95. Beleza? E assim, 95 de sonar já é ótimo. Pra você tirar os seus 12 estrelas aí tranquilo. Beleza? Galera, a gente vai ficar por aqui. É isso mesmo que eu tinha pra trazer pra vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui o nosso vídeo. Foi esse mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui na premiação que eu vou ganhar. Vamos ver se a gente vai conseguir fechar o evento das varas com esses ups que a gente fez aqui com vocês. Primeiro slot. Segundo slot. Terceiro slot. Quarto slot. Vem com mais varas aqui pra gente. Quarto slot. Quinto slot. Bastante iscas aqui pra gente. Caixas com ficha. Quarto, né? Quinto slot. Escolha aqui do lendário. Eu tô equilibrando eles, né? Então eu vou escolher isso aqui pra ficar 16, 16. E, por fim, o último slot. Então, galera, com esse up que a gente fez, a gente fechou o evento das varas. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, beleza? Fui! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.